Olá, boa noite. No ar a última edição do repórter NBR desta segunda-feira. A proposta de reforma da Previdência é tema de uma reunião realizada neste momento no Palácio do Planalto. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá Ney, boa noite mais uma vez. Boa noite Roberto, boa noite a todos. Olha Roberto, o governo vai continuar trabalhando para convencer os deputados e senadores sobre as necessidades de mudanças nas regras da Previdência. Para isso, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, convocou uma reunião aqui no Palácio do Planalto com a maior parte dos ministros do governo do presidente Michel Temer. Essa reunião começou por volta das 6 horas da tarde e ainda não terminou. Participam também 6 deputados e o senador Romero Juca. Lembrando que terminou na última sexta-feira o prazo para apresentação de emenda à APEC sobre a reforma da Previdência. Foram apresentadas 164 sugestões de mudanças ao texto original enviado pelo governo. Dessas, 130 são válidas para serem analisadas. As outras 34 não conseguiram um número suficiente de assinaturas para tramitação. O projeto deve ser votado no plenário da Câmara em maio em dois turnos. Em seguida, segue para análise dos senadores. Roberto, é contigo. Tá certo, Ney. Obrigado pela sua participação. E uma força-tarefa vai intensificar as fiscalizações pelos frigoríficos do país. O Brasil já conta com um dos mais rigorosos sistemas de auditoria que garante a qualidade da carne que chega à mesa dos brasileiros e também aos mais de 150 países que importam o nosso produto. O governo federal está apertando a fiscalização da carne brasileira. Nesta segunda-feira, o governo exonerou os superintendentes das regionais do Ministério no Paraná e em Goiás. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, uma força-tarefa composta por 30 auditores do Ministério vai realizar uma inspeção rigorosa e dar mais transparência ao consumidor. Nós temos gente praticamente em todos os frigoríficos. Nós esperamos, hoje o secretário Rangel me disse que em três semanas ele finaliza todas essas inspeções e que cada semana, no final de cada semana, nós vamos fazer um esclarecimento ao público do que encontramos e quem está livre, enfim, como as coisas devem andar daqui para frente. Em relação aos países que compram a carne nacional, Blairo Maggi afirmou que vai manter um diálogo para o esclarecimento dos fatos, já que os casos ocorridos foram pontuais e não refletem a qualidade das inspeções da carne nacional. E tranquilizou o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro que fiquem tranquilos, podem consumir produtos não só de origem animal. Nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura, ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, uísque, água mineral. Tudo que vocês consomem, tudo que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura, portanto, a nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Mais cedo, em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a fiscalização e disse que um grupo pequeno que está sendo investigado não pode comprometer toda a exportação de carne brasileira. O agronegócio para nós no Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor, apurável, fiscalizável, punível, se for o caso, mas não pode comprometer todo o sistema que nós montamos ao longo dos anos. Agora, os consumidores que encontrarem qualquer irregularidade podem enviar a reclamação para o e-mail ouvidoria.agricultura.gov.br ou ligar no número 0800-704-1995. A ligação é de graça. Sensibilizar a sociedade para o trabalho do Incor, hospital referência no tratamento de doenças do coração. Miguel, Wellington, Antony e Samuel. Os quatro têm em comum uma condição delicada. São portadores de cardiopatias congênitas, ou seja, nasceram com má formação no coração e passam por tratamento no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, o Incor. O hospital foi visitado pela primeira-dama Marcela Temer, que conferiu de perto cada etapa do cuidado com as crianças. O Incor é uma instituição de referência para esse tipo de cirurgia. Então, é uma instituição que faz o seu papel. Claro que nós temos limitações, porque nós temos filas de espera nesse tipo de cirurgia. Na visita, a primeira-dama conheceu crianças que esperam por uma cirurgia, indicada para a maioria dos casos de cardiopatias congênitas. É o caso de Miguel, de um ano e três meses. Um diagnóstico difícil de receber. A notícia foi bombástica, porque eu queria ir com o meu bebê para casa. A princípio, eu pensei que ele fosse uma criança normal, sem nenhuma patologia. E foi só choro, assim, né? Porque foi um baque muito grande. Marcela Temer esteve na UTI neonatal, onde Antony, de seis meses, está internado desde o ano passado. Ele se recupera da cirurgia para a reparação de uma cardiopatia. A família veio da Bahia para São Paulo em busca de tratamento no INCOR e é acompanhada pela equipe multidisciplinar do hospital. A vontade da mãe é de voltar para casa, mas a melhora dia a dia faz a espera valer a pena. Hoje eu estou no melhor dos mundos. Alguns dias atrás eu chorava por não poder pegá-lo no colo. E hoje estar com ele aqui, agora para mim não tem coisa melhor. De saber que ele já gosta de colo, de que quer colo, de que já reconhece colo, para mim não tem sensação melhor. A melhor vai ser sair com ele fora disso tudo. Estima-se que 23 mil crianças nasçam por ano no Brasil com cardiopatias congênitas. De 70 a 80% delas precisam de cirurgia para corrigir o problema. O Instituto do Coração é uma das referências no país na realização desses procedimentos. São 600 cirurgias por ano. Mas a demanda de operações está longe de ser totalmente atendida. O SUS realiza por ano cerca de 6 mil operações, um terço do necessário. Para o presidente do Conselho Diretor do Incor, a visita da Primeira-Dama chama a atenção para a necessidade de mais unidades especializadas. A visita da Primeira-Dama, dona Marcela, é importante para sensibilizar a sociedade. Sociedade como um todo. Não só nesta instituição, mas para chamar a atenção para um problema seríssimo. São milhares e milhares de crianças que necessitam cirurgia cardíaca por ano e não são operadas. Por falta de instituições capacitadas e evidentemente também falta de recurso para esse tipo de cirurgia. Marcela Temer conheceu o Wellington, de 4 anos, que aguarda por um transplante de coração. Conversou com a mãe, Raquel, que está confiante. A espera não é fácil, todo dia é uma angústia, mas a gente tem certeza que vai chegar. O final feliz esperado por Raquel já chegou para a Josi. Samuel, de 8 meses, conseguiu um novo coração e passa pelo pós-operatório. A família de juiz de fora comemora o resultado do trabalho em equipe. A sensação de vida nova, através do trabalho dos médicos, que não desistiram, mesmo diante de uma gravidade, e não desistiram do Samuel, e teve essa oportunidade, só vejo a hora de ir para casa, estar com os meus outros filhos, recomeçar. Uma chance de ter uma nova vida para o Samuel. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A CIDADE NO BRASIL